Olá, eu sou o André Bianchi, sou empresário com atividades aqui no Brasil e também no Vale do Silício, nos Estados Unidos, tida como a região mais inovadora e empreendedora do mundo. Eu quero fazer uma série de vídeos a respeito de várias empresas, várias startups que estão tracionando, ou seja, estão fazendo o seu negócio desenvolver, já gerando um resultado para que esteja de inspiração para você, que está pensando em montar um negócio ou que já tem uma empresa e já está olhando como diversificar os negócios iniciando uma nova empresa, um novo projeto. Então são várias ideias de empresas que já estão gerando resultado. Deixo claro que uma coisa são ideias, aquelas que ainda não foram, não saíram do papel, e por consequência, ideia não tem valor algum. O que tem valor são os resultados que você consegue atingir, tirando a ideia, o projeto ou o papel, para o campo da ação e da execução. Então hoje eu quero compartilhar com vocês o primeiro vídeo dessa série que fala a respeito de uma empresa em São Paulo que criou, ou melhor, ela está desenvolvendo uma nova ação para as pessoas que andam de bicicleta, ou seja, que atuam a partir de mobilidade urbana. Então não deixe de se inscrever no canal para que você possa acessar todos os novos vídeos dessa série que podem realmente trazer aquela sacada para inspirar você no novo negócio. Então vamos à primeira ideia. O problema da mobilidade urbana vem afetando milhões de pessoas. Para quem mora em São Paulo, Grande São Paulo, ABC ou outros capitais do Brasil, sabe muito bem o que o trânsito representa de atraso em termos de tempo e de energia. E muitas pessoas vêm trocando a questão de, seja do carro ou até mesmo de um transporte público, por bicicletas. E a Bike Station vem exatamente para poder ajudar essas pessoas, porque às vezes você pega sua bicicleta, pode furar um pneu, pode acontecer de ter algum problema com a corrente, ou até mesmo cadeado, ou seja, são várias as situações que você pode ter no dia a dia de problema com a sua bicicleta durante o trajeto do trabalho. E ela vem oferecendo soluções que eles colocam pequenos, praticamente quiosques, dentro de postos de gasolina, eles fazem um convênio, e aí a pessoa, o ciclista, se ele tem algum probleminha com a bicicleta, ele pode, ele mesmo, arrumar por meio de uma venda de machine. Ou seja, essa empresa, ela criou, ela percebeu que tinha um espaço ali para poder ajudar esses ciclistas. Então elas criaram essas venda de machines que você pode pegar, tem vários produtos, pequenos produtos, obviamente, relacionados à bicicleta, mas que pode ajudar, inclusive ferramentas, e a pessoa pode comprar ali mesmo, fazer o reparo dessa bicicleta, já no próprio posto de gasolina. Para o posto, para os donos dos postos, também é interessante, porque acaba criando uma nova receita, porque as pessoas vão lá, acabam consumindo, seja um Gatorade, um Açaí, algum tipo de produto que esse perfil de pessoa acaba consumindo, então, ou seja, acaba ajudando todo mundo. Então é bem interessante. Eles têm franquias, são vários franqueados já hoje, eles estão espalhados por Paraná, São Paulo e também Santa Catarina. Eles têm vários modelos de franquia, dentre eles a partir de R$30 mil de investimento. Inclusive no site deles, que eu vou deixar aqui embaixo também, fala um pouquinho mais sobre a taxa de franquia, os equipamentos, royalty, ou seja, como funciona ali o modelo de negócios dele, para que você possa, por que não, ter aí uma oportunidade de negócio juntamente com a Bike Station. Gostou? Então não deixa de se inscrever no canal, porque em breve a gente vai trazer mais ideias, mais sacadas, informações, para que você possa desenvolver o seu próprio negócio, ou até mesmo um novo negócio. Gostou?